Francisco de Assis Miramês Capítulo 18 A Comunidade Franciscana A Comunidade Franciscana A caravana chegou a Assis em festa E dali partiu para Rivotorto Onde os irmãos esperavam ansiosos Por notícias sobre os destinos da comunidade Foi grande a alegria do encontro Os discípulos de Francisco já viam em sua ausência Programado trabalhos de pregação evangélica E conversações nos lares que quisessem recebê-los Já haviam aumentado as ovelhas de Francisco Sendo que o trabalho era a primeira preocupação de todos Shaolin Que também irradiava alegria Sentia que, para ele, a vida melhor era aquela Faltando planejar, junto aos outros, regras internas da comunidade De maneira mais ampla e convincente A casa era pequena para tantos frades Mas como o amor A tudo ajuda e a tudo resolve Eles se acomodaram nos ranchos Como se estivessem Em luxuosas residências Dona Maria Picaline Picaline, Jarla e Foli Quando souberam da chegada de Francisco Foram vê-lo E o encontro foi de muitas emoções Choraram e sorriram Quando ficaram a par De todos os acontecimentos Sua mãe Fê-lo deitar a cabeça em seu colo Como nos tempos passados E contaram a elas histórias Que naquele momento Eram reais e fascinantes Todos ouviram a voz meiga e vibrante Do frade de Assis Narrando, detalhe por detalhe Muitas coisas que advertiam E instruíam a todos Foli que mudara muito Estava encantadora Sua meiguice impressionava os frades E sua voz Parecia um canto Que se eternizava No espaço e no tempo E ela falou a Francisco Chamando-o de pai Pela primeira vez Pai Francisco Sofremos muito com a tua ausência Parece-nos que fazem anos Que nos separamos de ti E não queremos Que isso aconteça mais Por Deus Fica conosco para sempre Que seremos felizes Se porventura Deus Te convidar Para tarefas fora de Assis Pede a ele Que me chame também Poderei prestar algum serviço Mesmo o mais humilde Sermia a valiosa dádiva A acompanhá-lo para onde quer que seja A mãe de Francisco Passando as mãos em seus cabelos Vibrando de contentamento Por tê-lo no colo Disse em seguida As palavras de folia E certamente os vossos sentimentos E eles Muito me ajudaram a viver Concedendo-me coragem E dando-me esperança Nas minhas lutas Contudo Devo dizer a todas Que nossa vontade é fraca Diante da vontade de Deus Ele O soberano Senhor Sabe o que faz E nunca erra Nas suas diretrizes É bom Que compreendais Que o meu maior prazer É tê-las Junto de mim Admirando-as E trabalhando lado a lado Pelo muito que nos amamos Se nosso Senhor Jesus Cristo Achar conveniente Que andemos juntos Já é o começo do céu Em meu caminho Mas Se ele decidir A nossa separação Pelo bem da coletividade Devemos transformar a saudade Em amor ao próximo E as lágrimas em trabalho Em favor dos que sofrem Pois quem verdadeiramente ama Não exige Não magoa Não se entristece Não se sente infeliz Com os designos de Deus E emprega o seu tempo Em tudo O que considera digno Diante da vida Podemos Nos lembrar de Paulo Quando falava aos Gálatas No capítulo 6 Versículo 3 A que o nosso Shaolin Se referia Assim se expressando Porque Se alguém julga Ser alguma coisa Não sendo nada A si mesmo se engana Se estamos acompanhando Alguém Por amor Este deve ser verdadeiro E se o for Não pode fugir Das regras traçadas Pelo evangelho A todos vós Que me ouvis Neste momento Afirmo Que estou aqui Para vos servir E no momento Em que falhar A minha vigilância Acerca da boa conduta Que me chamais a atenção Desejo Desejo que seja Com aspereza Para que eu acorde Para o bem Que devo fazer Sou escravo Da disciplina E devo Selo da educação Perante Jesus Cristo Eu desapareço Em se falando De alguém Que serve e ama Porque ainda Nada sou Estivemos no Vaticano Por bênção de Deus Não em busca Das bênçãos De sua santidade Inocência o terceiro Porém Pedindo a aprovação Das regras Que desejamos Pregar e viver Para que o povo Nos ouça Dada A cegueira Da massa humana Respeitamos Imensamente A igreja católica Apostólica Romana Não obstante Estamos buscando Os caminhos Que nos ensinou O evangelho Nos primeiros Aldores Da cristandade As nossas regras São simples Mas difíceis De serem aceitas Pelo modo de vida Que levam os povos Os vícios E hábitos Criados pelos homens Enlouqueceram Os próprios homens Estamos afastados Há muito tempo Da reta conduta Do reto pensamento E do reto dever Da reta palavra Da reta ação E da reta harmonia Aquela Que nos faz conhecer A harmonia espiritual Sei E novamente Vos falo Que não viemos Ao mundo Para pisar Em sedas Nem desfrutar As delícias Idealizadas Pelos homens Viemos sim Em um regime Que nos leva A muita disciplina Ao rigor Do sol Da chuva A ter como teto A natureza A ter Como vestes Simples Tecidos Como alimento Parcas Porções Respeitando Os suprimentos Que a vida Pede Para não Esperdiçar Falo E repito Muitas vezes Se preciso For Que não Viemos Combater Ideologia Alguma Não Viemos Combater Nem criticar Nenhuma facção Religiosa Viemos sim Procurar Todos os meios Possíveis De fazer Voltar Ao seio Da sociedade Humana O evangelho Como ele Nasceu Os exemplos Do Cristo E dos primeiros Cristãos Porque Esses exemplos Estão sendo Esquecidos Pelos chefes Religiosos Que em suas mãos Prendem O maior tesouro Espiritual Da terra A boa nova De Jesus Cristo Francisco Olhou Para todos Os companheiros Que em silêncio Esperavam mais Da sua fala O agrado Era geral Entre todos Sua mãe Estava deslumbrada Com seus conhecimentos E sua segurança Ao falar Jarla Ouvia satisfeita Porque conhecia Os talentos Do seu filho Do coração E Folie Deixava à vista A sua admiração Todos Sentados No chão Ouviam Francisco de Assis Dissertar Sobre assuntos Sobre maneira Profundos Nunca antes Ventilados Mesmo Nas igrejas Pelos padres E bispos Como também Cardeais Era uma verdadeira Função Mediúnica No século XIII Francisco Embebido Na inspiração Divina Pelo divino Dom de transmitir Parou os olhos Em Shaolin Que passamos A chamar De Frei Luiz E disse Com respeito E alegria Frei Luiz Poderia O irmão Em Cristo Repetir A fala Do grande apóstolo De Jesus Paulo de Tarso Aos Coríntios Sobre o amor Desde já Agradecemos A tua cooperação Para que possamos Firmar Nossos sentimentos Nesse dom Que Para nós outros Significa vida Na vida universal Frei Luiz Sorrindo para todos Começou o canto Nesses termos De luz Paulo Na primeira epístola Aos Coríntios No capítulo 13 Versículos de 1 a 13 Assim nos conclama Inspirado na verdade E eu passo A mostrar-vos Ainda um caminho Sobremodo Excelente Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze Que soa Ou como símbolo Que retine Ainda que eu tenha O dom de profetizar E conheça Todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha Tamanha fé Ao ponto De transportar montes Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que eu entregue Meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada me aproveitará O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se ensoberdece Não se conduz Inconvenientemente Não procura Seus interesses Não se exaspera Não se ressente Do mal Não se alegra Com a injustiça Mas se regogija Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Mesmo havendo profecias Que serão aniquiladas Mesmo havendo línguas Que cessarão Havendo ciência Que passará Porque em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Porém Quando porém Vier o que é perfeito Então O que é em parte Será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desistir as coisas próprias de menino Porém Agora Nos vemos Como em espelho Obscuramente Depois então Nos veremos Face a face Agora Conheço em parte Mas então Conhecerei Como também sou conhecido Agora Agora Pois permanece A fé A esperança E o amor Destes três Porém O maior É o amor Frei Luiz Nada mais Quis acrescentar Disseu No canto evangélico Muitos de seus companheiros Choravam baixinho E as mulheres Ainda mais Francisco Alegrava-se Pelo companheiro Que não perdera Sua lúcida memória A capacidade De guardar Nos arquivos da mente Os tesouros da vida Quebrando o silêncio Francisco Falou com entusiasme Meus irmãos Na palavra de Paulo Apóstolo Está todo o nosso empenho De fazer do amor O nosso caminho A nossa verdade E a nossa vida Quem fugir Destas diretrizes Fugirá de nós Se não de Deus E de Cristo O amor É verdadeiramente O supremo dom E quem o desconhecer Nunca encontrará Jesus Esperamos que todos Reconheçam o amor De que falamos E que saibam compreender As suas mais sutis divisões Para que possamos viver Na plenitude da sua paz E já que estamos envolvidos Nesta atmosfera de amor Devemos dizer Com toda sinceridade Do nosso coração Que quem ama Na posição Que o Cristo amou E nos ensinou A todos Pelo exemplo Como devemos amar Não tem pai Não tem mãe Não tem irmãos De sangue Não tem estragos Não tem senhores Todos somos filhos Do mesmo pai Que está nos céus E todos Sem exceção Somos irmãos Em Cristo Jesus Nosso Senhor As notícias da ordem Dos irmãos menores E de suas regras de vida Corriam o mundo Era de se notar O interesse De muita gente Em conhecer a comunidade Bem como Francisco de Assis A cidade de Assis Ficou famosa E as pessoas Vinham de muitas partes Do mundo De toda a Itália Da França Da Alemanha De Portugal Da Espanha E não faltava Quem viesse Até do Oriente A cada dia Que se passava Avolumava-se Um número De discípulos Integrando-se A ela Grandes nomes Desde que Obedecessem As regras Estabelecidas O plano maior De Francisco E seus cooperadores Era trazer O Evangelho De Jesus A vivência Das criaturas Era desprendimento Sem miséria Amor Sem apego E perdão Sem conivência Era fraternidade Com respeito Caridade Com discernimento E divisão Dos bens Nos lugares Próprios E sempre Trabalhar Para viver Do suor Do rosto Era liberdade Com responsabilidade Alegria Nas coisas Santas E energia Sem violência Era compreender E escolher O bem Sem ostentação Para o clero Estabelecido E edificante No mundo O programa Da comunidade Era um absurdo Ninguém poderia Viver daquela forma No entanto Nem todo clero Era contra Alguns cardeais Bispos E padres Encontravam Nos planos De Francisco De Assis A salvação Para a igreja Católica Apostólica Romana Enxertada Em sua doutrina De preceitos Altamente espirituais De preceitos Humanos E transitórios Não nos compete Jogamento nenhum No que tange A vida Da religião Que tanto Respeitamos Falamos Apenas Da parte Que os homens Deveriam fazer E que não fizeram Plasmaram As suas deficiências Redobrando assim O trabalho Dos espíritos Superiores Na vigilância Do tesouro Do Cristo Sendo preciso Que muitos deles De esferas De esferas altamente Elevadas Renunciassem Ao mundo Em que estavam Vivendo Para descer A terra E se manifestar Como homens Estabelecendo Todas as coisas Os de visão De visão curta Acharam E acham Improfícuas As vidas Desses grandes Místicos E elevados Santos Cujas luzes Brilham Cada vez mais Ao passar Dos tempos Elas estão Mais atualizadas Por estarem Estabilizadas Na verdade Francisco de Assis Que há 800 anos Revestiu no mundo As formas De um corpo Humano Nunca deixou De manifestar A toda A humanidade Seus exemplos De fé De devotamento De renúncia De amor De caridade De perdão E de paz Agora Pela maturidade Das próprias criaturas Está sendo a época Em que mais Se fala nele Nada se perde Esta é uma verdade Tudo se transforma Para o bem Da coletividade Não temos A pretensão De mostrar A vida Deste santo Em todos Os seus aspectos Missionários Para tanto Teríamos De escrever Centenas de livros Este Humilde Apontamento É no sentido De que Este místico Por excelência Fique mais Nos corações Das criaturas Pela força Do seu exemplo Bem como Trazer à luz Fatos Com ele Ocorridos E desconhecidos Pelos homens Podemos dizer Que Francisco de Assis Foi o Cristo Da Idade Média Constatamos Constatamos Muitas vezes Com reverência A corte espiritual De Jesus Descer dos planos Esplandecentes Para assistir Esse homem De Deus Fomos Testemunha visual Em inúmeras Oportunidades Das curas Operadas Por Francisco No entanto Sobre as suas mãos Estavam As de Jesus Na Terra Curas Instantâneas Somente ocorrem Com a sua presença Principalmente Quando se trata De corpos Totalmente Danificados Como nos casos Da Lepra Cuja cura Na época Era quase o mesmo Que fazer outro corpo Essa ciência Se alguns Lhe compreendem A teoria Na prática Requer Evolução Distanciada Dos homens E até mesmo Dos santos Falamos Desse homem Com respeito Pelo seu profundo Respeito A Jesus Cristo Falamos dele Com carinho Pelo seu profundo Carinho A Jesus De Nazaré Dele falamos Com amor E atingimos Pelo seu profundo Amor ao Mestre Quebrou Todas as barreiras Que separam As religiões E elevou-se Acima Das misérias Humanas Atingindo O centro Energético Dos corações Sabes Tu Por que Cada Irmão De jornada Porque Ele ama O teu filho Como tu o amas Ele ama Teu pai Como tu o amas Ele ama Teus parentes Como tu o fazes Ele ama Teus amigos Os doentes De todas as classes E os presos E os presos De todas as espécies Ele ama Ele ama Os animais De todos os reinos E a ti Que estás lendo Com todo carinho Porque ele É o amor Em forma de luz Beijando a terra Em Bilesides A religião De Francisco De Assis É o amor Por ser ele O cidadão Universal Na influência De Deus Nas mãos De Cristo Como em tudo É indispensável O preparo O filho De Bernardone Lembrou-se logo De conscientizar Os companheiros Da doutrina Que haveriam De pregar Que a sua comunidade Não poderia Ficar somente Num lugar Nem juntos Companheiros De lutas Assim como Nas guerras Os soldados Não devem Ficar todos juntos Nas guerras De ideias E na revolução Que abraçaram Era imprescindível A divisão Dos discípulos Para que se processasse A divulgação Mais rápida Do evangelho Em espírito E verdade Entre os homens A presença De Jesus Seria reinstalada Na face da terra Para a paz Dos homens E o clima Da idade média Era dos piores Porque estava Organizado o mal Infelizmente Por vias Que não deveriam E ainda mais Em nome de Deus E de Cristo Certa noite Francisco Deitado Numa folha De porta velha Depois de muita Meditação E sentindo Sacrifício Imposto Pela falta De recursos Estender o seu pensamento A Jesus Buscando com humildade Soluções adequadas Senhor Que queres Que eu faça Diante Do que já pretendo Fazer Em favor Do bem Do amor E da caridade Sinto-me Em um barco Que o vento Leva Assim que eu Possa Domado Estou de posse Do consentimento Do clero romano Para trabalhar Em sua lavoura De inúmeras Consciências Posso garantir Que essas portas Estão abertas Para nós No entanto Sei que isso Não é o essencial Pois amanhã Ou depois Poderão ser fechadas Se for conveniente Para a política E interesse próprio Sou conhecedor De que até agora Jamais se olhou O interesse Da coletividade Principalmente Se for Para se perder O bem-estar físico E a autoridade De mando Todavia Senhor Compete a mim Somente obir-te Por ser teu escravo Em todas as dimensões Que eu puder viver Sou teu E peço-te Para viver em mim A casa está cheia De companheiros Decididos E eles esperam Como eu Uma ordem tua Para que possamos Pegar em armas As que estão No pai ao divino Da tua boa nova Do reino Ordena E marcharemos Sob teu comando Esperou instantes Em completo Êxtase Condição Que ele Fora entregue Como prêmio E ouviu A grande voz Sem o uso Dos sons audíveis Francisco Quero que faças A vontade Daquele Que me enviou Ao mundo Para organizar O bem E a vontade Do meu pai Que está nos céus É que ames A ele Sob todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Eis aí As duas chaves Que abrem Todas as portas Da vida Se não Da felicidade Sabes O que quero Que faças No desbobramento Desses dois Mandamentos De luz Já foram Escritos Na tua consciência Os preceitos Mais puros Para que vivas Na dignidade De um homem Que conhece A verdade Na filosofia De um discípulo Consciente Do seu caminho E de um filho De Deus Que respeita A vida Dentro destas Verdades Poderás Encontrar Inúmeras Ramificações Que a tua Criatividade Espiritual Te fizer sentir Além disso No afã De renovar Tuas forças E a de teus Companheiros Devo Aclarar A tua mente No tocante Ao equilíbrio Das emoções Em todos os sentidos Organizando O bem Sem que falte A prática Nos lavores De cada dia Deves pensar Em falar Na caridade Sem te esqueceres Desse das obras Não mais deves esquecer desta verdade. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Conheço a tua têmpera nos compromissos assumidos. Mas é sempre bom afirmar que ninguém realiza nada sozinho. E se o que manda não sabe obedecer, acaba ficando só nos caminhos que idealiza. Faze amigos, não pelo prazer de desfrutar da amizade, porém pelo dever da criatura que ama o próximo. Sois muitos, mas sereis muito mais na unidade dos compromissos. Deveis dividir, não por vaidade, nem demandas, mas por inteligência, para que o Evangelho seja conhecido com rapidez em vários cantos do mundo. Francisco, prepara todo com conceitos seguros, sem pressa e nunca impõe as tuas convicções. Fala com amor e alegria. Fala doando, que receberás vida do grande suprimento. Explui das tuas conversações tudo o que contradiz o amor, que vencerá sempre. Francisco de Assis suspirou profundamente, dormindo no mesmo instante. Já havia mais de 200 companheiros e havia urgência de uma decisão, pois as mãos precisavam trabalhar. No dia seguinte, Francisco iniciou com toda a comunidade, que seria hoje chamado de curso intensivo para o preparo de todos os frades. Eles precisavam compreender o que deveriam fazer e falar em suas expulsões em todas as direções do mundo. Vivenciar o Evangelho não é viver em comunidade comendo, bebendo e dormindo, em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento, é encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir condenação por ter cumprido o dever, ainda mais na Idade Média e na missão onde vieram cumprir, de quebrar o frasco de essências raras, onde se encontrava o mais puro conceito do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo, cansado e oprimido, pudesse sentir o perfume da esperança com a segurança da verdade. À noite, todos estavam reunidos em um rancho à guisa de igreja, feito pelas próprias mãos dos frades menores, nas cercanias de Assis. Eles o construíram com uma rapidez de relâmpago, cantando e conversando sobre as ideias mais elevadas que a vida poderia ofertar à humanidade. Sentariam ao resto do chão para sentirem o calor da terra e a inspiração do céu. Francisco, que estava fora com outros companheiros, em busca de alimento, quando viu o rancho pronto, naquela simplicidade que não poderia ser de outra forma, chorou de alegria. Antes de entrar, desceu os joelhos ao solo e disse com emoção, Obrigado, Senhor! E levantando-se, acrescentou, Não mereço tanto! Ali mesmo, todos se alimentaram, sem que a fome exigisse mais. Depois de profundo silêncio, Francisco falou com entusiasmo, Meus filhos do coração, tenho o dever de anunciar-vos que o Senhor quer que nos reunamos em conversações edificantes, no sentido de aprendermos uns com os outros o que for mais útil para a pregação da boa nova do reino de Deus. E se for do agrado de todos, eu sugeriria que começássemos hoje, agora, como sendo a inauguração da nossa primeira igreja em Assis, casa de Deus, essa feita pelas vossas próprias mãos. Frei Leão e Frei Luiz adiantaram-se e disseram sorrindo para Francisco, à vista de todos. Frei Francisco, não disseste para nós que quando errasses, poderíamos chamar-te a atenção e, se fosse o caso, abredir-te e mesmo a força, colocar-te no lugar certo? Dado um tempo, Francisco confirmou, dizendo, Podereis cumprir, porque se torna para todos um dever. Os frades tinham feito uma cadeira de cipó grosso e fino para que o homem de Assis pudesse ficar mais em destaque ao falar, pois ele era o guia da comunidade. A cadeira estava camuflada de sorte que ele não a visse. Apresentando-a, os frades pegaram Frei Francisco e um de cada lado levaram-no, fazendo com que ele se assentasse naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu, não achando outra saída a não ser ficar assentado e que sentiu conforto em demasia. Ele tirou pacientemente da cadeira o assento macio de capim que mãos hábeis haviam descido, dizendo, Eis que devo ofertar esse assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, no qual a educação é clima permanente de sua personalidade, sendo as boas maneiras da sua própria vida. E, além disso, ele sofre, tendo o assento dolorido. Frei Ângelo, o campeão da nobreza, levantou-se com contentamento e entregou a Frei Maceu a oferta de Francisco e todos sentiram o amor do filho de Maria Picalini pelos seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito de um para com os outros. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples estavam reunidos para uma grande tarefa de aprendizado, a de romper as barreiras da programação humana e fazer conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava como seu secretário e Frei Luiz, que tinha mente fotográfica e nada se esquecia do que se passava entre eles no que tange aos assuntos ventilados, estavam sempre ao seu lado. Frei Leão, na sua profunda simplicidade, tentou quebrar o silêncio, dando início a uma das reuniões mais ativas da comunidade. no Rancho da Luz, com a seguinte pergunta, sendo o primeiro a chamar Francisco de pai. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos fora com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade. o dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade e no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade e sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios. o mais de que precisamos no dia a dia virá como inspiração para nos mudar como se fôssemos instrumento da divindade andando no mundo. Frei Maceu, já bem acomodado com a dádiva de pai Francisco, estendeu a ele a seguinte pergunta. Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? O filho de Assis, na mesma dinâmica que respondeu a Frei Leão, deu sequência à pergunta nestes termos, sem faltar a humildade. Meus filhos, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esqueceu de nos responder a todos, condensando os dez mandamentos em apenas dois. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros. Mesmo que não o vejamos, o próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e, por vezes, sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. O amor é o centro da vida na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo por interesse e é este clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. O interesse de Jesus em levar o Evangelho a todas as criaturas é o amor a elas. todos nós fazemos parte de um rebanho em que ele é o pastor. Podemos notar neste rancho uma paz grandiosa, uma alegria perfeita e uma amizade sem precedentes. Por quê? Pela força do amor de uns para com os outros e isso é o produto do amor ao próximo. Entretanto, existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus que carece muito mais da nossa compreensão e da nossa assistência do nosso perdão e da nossa convivência com ele é para vivermos junto a esses amando-os na mais alta expressão dos sentimentos que aqui estamos nos preparando. Fim da primeira parte O Senhor te abençoe e te guarde mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz. Tchau Tchau